Atribuições do SUS, anote porque despenca nas provas. Este conteúdo é abordado no artigo de número 200 da Constituição Federal de 1988. Lá no artigo 200 nós temos no item 1 que uma das atribuições do SUS é controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Isso significa que o SUS vai garantir a qualidade e a segurança. O SUS vai verificar se remédios, vacinas, equipamentos médicos e outros produtos de saúde são seguros e eficientes e também vai ajudar a produzir medicamentos para que todos tenham acesso. No item 2 vemos que é também uma atribuição do SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Isso significa que o SUS vai proteger a população de doenças, vai monitorar e controlar o surgimento de doenças, investigando surtos e epidemias e cuidando da saúde dos trabalhadores. No item 3 é também uma atribuição do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Então o SUS também organiza e apoia a formação de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde para garantir um atendimento de qualidade para todos. Outra atribuição é participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. O SUS vai contribuir também para que todos tenham acesso a água limpa, esgoto tratado e coleta de lixo, que são essenciais para prevenir doenças. O SUS também vai incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Ou seja, o SUS também investe em pesquisa e novas tecnologias para melhorar o tratamento e a prevenção de doenças. No item 6 temos também que é uma atribuição do SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Isso significa que é também uma preocupação do Sistema Único de Saúde se os alimentos que nós consumimos são seguros e nutritivos e se a água que nós bebemos é própria para o consumo. Observe que a preocupação aqui do SUS é com o consumo humano, porque as bancas são sacanas e elas costumam trocar esse termo consumo humano por consumo animal. No item 7 é uma atribuição do SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Isso significa que o SUS vai controlar o uso dessas substâncias para proteger a saúde da população. E é também uma atribuição do SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Isso significa que o Sistema Único de Saúde vai desempenhar ações que monitoram a qualidade do ambiente em que nós vivemos e trabalhando, porque isso impacta diretamente na nossa saúde. Anote porque isso despenca nas provas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e me siga para novas dicas.